Fala pessoal, tudo bem? Cláudio Brito falando. Esse vídeo é um vídeo muito especial para compartilhar as seis necessidades humanas. Muita gente estudou necessidade, viu necessidade através da pirâmide de Maslow. Só que esse estudo, que já data de muito tempo atrás, ele começou a ser muito criticado. E pessoas que olharam o trabalho de Maslow perceberam que ele nunca fez uma pirâmide. Na verdade, quem desenhou a pirâmide foram seus seguidores, pessoas que tentavam trazer para o estudo dele algo que fosse mais didático. E com o passar do tempo, estudando um pouco mais, eu me deparei com as seis necessidades humanas que haviam sido escritas por ninguém menos que o Tony Robbins. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Bom, a gente sabe que como ser humano a gente tem necessidades básicas que precisam ser satisfeitas para a gente avançar, para a gente querer algo mais. E de nada adianta a gente querer do outro uma situação, exigir do outro uma postura que é nossa se essas necessidades não estão atingidas. Muitas vezes a gente olha para o outro com aquela criticidade de alguém que deveria ter a mesma postura que nós. Então, imagina, a gente olha para uma pessoa que assaltou alguém como a gente se porta. Ah, eu jamais assaltaria um banco, eu jamais apontaria uma arma para a cabeça de alguém. Só que, vale lembrar, eu não estou defendendo aqui nenhum bandido, nada de assalto, nada disso, mas vale lembrar que você não deve ser o melhor parâmetro para uma pessoa que está no crime. Por quê? Porque todas as necessidades básicas estão todas atingidas, você tem alimentação, você tem um lar para viver, você tem uma família. Então, todas as necessidades básicas estão completamente feitas, você está realizado no básico. E por isso, você está galgando algo maior. E muitas vezes, eu já ouvi, não um, mas vários especialistas falando que, no nível básico, nós somos muito parecidos com qualquer cidadão que habita a Terra. Então, isso vale dizer que, dependendo de como você evoluiu, de como é a tua vida, do ambiente que cerca você, das tuas necessidades, se elas estão atingidas ou não, você se comporta de um jeito. E muitas vezes, a gente é muito crítico nisso, exigindo de alguém que tenha a mesma atitude nossa. E isso não vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas têm uma vida diferente, elas passaram por experiências diferentes e elas representam algo diferente. E eu digo mais, eu vou usar essa ideia das seis necessidades para você influenciar alguém. Isso é muito importante numa atividade onde você precisa aprender como vender um produto. Então, perceba, de um lado você tem um produto, do outro você tem a oferta. E eles são diferentes. O que muda? A oferta é toda a percepção que o cliente tem do teu produto. E o produto é exatamente aquilo que você entrega. Só que ele pode vir com outros serviços atrelados, o que vai ser a formatação da tua oferta. Ou seja, a oferta é algo muito mais amplo e você pode trabalhar a necessidade básica do ser humano para fazer essa entrega. E olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu uso isso no meu dia a dia e realmente faz muita diferença. Porque, como eu falei, no nível básico, todos nós somos iguais. Se você quer influenciar, você fala de uma necessidade, vem a resposta do outro lado. Quer dizer, o cliente olha para isso de uma maneira diferenciada porque ele tem essa necessidade lá na base dele. Ok? Então, dito isso, vamos falar de cada uma das necessidades. Bom, a primeira necessidade é a necessidade de certeza e conforto. Ora, todos nós queremos ter algo certo na nossa vida. É por isso que nós procuramos, por exemplo, montar uma família, ter aquela certeza de que você, ao chegar em casa, vai encontrar as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, as pessoas que você se relaciona. Então, necessidade de certeza e conforto está na base da pirâmide aí como uma necessidade básica de qualquer ser humano. Agora, como é que o meu produto ou serviço se relaciona com essa necessidade? Essa é uma pergunta interessante. E aí eu posso colocar uma frase que tangibiliza essa necessidade de certeza e conforto. Imagina, por exemplo, que eu estou vendendo uma máquina fotográfica, certo? Necessidade de certeza e conforto. Como é que a máquina fotográfica pode se relacionar com isso? Os momentos únicos da sua família revelados e eternizados em um clique. Esse seria um exemplo. Então, com isso eu estou trabalhando a necessidade de certeza e conforto. Então, imagina, na frase eu transportei o meu cliente para essa necessidade de certeza e conforto. E eu posso, com isso, rapidamente passar um filme na cabeça dele, levando em consideração que aquele produto torna-se importante para ele. Então, de repente, alguém nunca pensou nisso. Olha, tendo uma máquina, eu vou poder eternizar os momentos com a minha família. E você, quando fez essa menção, você eternizou isso. E a pessoa vai olhar para o teu produto de uma forma diferente. Segunda necessidade, a necessidade de incerteza e de variedade. Olha que interessante. De um lado, a gente quer a certeza, quer o conforto. No outro, a gente quer a incerteza e a variedade. Isso pode, por exemplo, explicar pessoas que buscam aventuras fora da relação principal. De repente, ela está buscando nada mais do que uma necessidade de incerteza. Agora, vamos pensar no nosso produto. A máquina fotográfica. Como é que a gente pode vender esse produto? Ora, se eu falo de incerteza, eu posso trazer à tona uma emoção que tem a ver com a quantidade de opções que uma máquina pode trazer. Então, de repente, eu posso dizer assim, olha, com essa máquina, as suas viagens nunca mais serão as mesmas. E é verdade, né? Porque é diferente a relação, não sei se você bate foto, mas é diferente a relação de uma máquina com o celular. O celular é muito prático, está ali na mão, todo mundo hoje tem, né? Você vai e bate uma foto. Agora, quando você tem uma máquina, você tem a configuração dela, né? Você pode dar nas suas mãos ali o resultado de uma boa foto, você faz uma configuração diferente, você tem um resultado diferente, né? E acaba se tornando um hobby, porque você começa a querer enquadrar fotos diferentes quando você está vendo uma paisagem. Então, você imagina aquela foto na tua parede, né? Um quadro que você bateu aquela foto e moldurou, botou na tua parede. Então, imagina falar para uma pessoa que as viagens dela nunca mais serão as mesmas, né? Uma pessoa que gosta de viajar vai se identificar certamente com essa frase. Percebe como muda? Naturalmente, eu tenderia a vender, né? Simplesmente um produto, está aqui a máquina fotográfica. Só que o produto em si, gente, a maioria das pessoas não quer, tá? Porque, assim, no nível mais básico, estudar a fotografia, ver como é que bate uma foto, ver como é que você pode melhorar as fotos que você faz, é um processo longo, né? Você precisa gostar, realmente se encantar com isso para buscar isso. E muitas pessoas não querem perder tempo, né? Hoje, tempo é um ativo precioso. Então, você precisa buscar trazer um novo significado para aí sim a pessoa enfrentar, né? Realmente a questão, né? De ter que estudar, de ter que se preparar para ir bater uma foto. E depois, se você for pensar que um celular já está no teu bolso e a máquina, você vai ter que configurar, você vai ter que carregar uma máquina pesada, né? Realmente aí não torna prazeroso isso. Então, você vai ter que ressignificar para acessar a mente do teu cliente. Terceira necessidade, a necessidade de amor e conexão. Ora, todos nós gostamos de nos sentir amados, gostamos de nos relacionar com outras pessoas, de ter amigos, ter familiares por perto. Se você não tem, você está com o pé ali na psicopatia, né? Ou seja, as pessoas já não são tão importantes, elas são apenas um meio para eu atingir o que eu quero. Mas, se você é uma pessoa normal, obviamente que com o tempo você passa a zelar muito mais pelas relações, pelos amigos e você tem na base aí a necessidade de amor e conexão. Agora, como é que eu posso vincular isso com uma foto, né? Então, imagina, eu posso colocar assim os momentos especiais em família, serão renovados com essa máquina. Ou extraia o melhor dos seus momentos em família. Olha como fica diferente, né? Então, em vez de eu tentar vender apenas um equipamento, eu mostro fotos de famílias em momentos importantes, um aniversário, uma virada de ano, um carnaval. Então, com isso eu estou trazendo elementos realmente que fazem a diferença na hora da venda. Imagina você pensar cada uma dessas frases para o teu negócio. Certamente vai fazer muita diferença. Quarta necessidade, necessidade de significância e importância. Ora, todos nós, né, queremos nos sentir importantes. Queremos ter uma vida com significado, com propósito. Ser reconhecidos pelo que nós estamos fazendo. É assim, todos nós temos essa necessidade na base. Agora, como é que eu vincularia isso a um produto, uma máquina fotográfica? É difícil até, né? Às vezes, eu vou tentar fazer aqui uma coisa que às vezes dura minutos aí, horas até, né? Pensando ali, queimando massa cinzenta e melhorando o que vai ser colocado. Com essa necessidade de significância e importância, como é que eu posso trazer a importância de uma máquina fotográfica? De repente, você pode trazer a ideia de que o fotógrafo, ele vira realmente a pessoa mais importante da festa. Inclusive, eu tenho um amigo, né? O Suzuki, que adora a máquina de fotografia. A gente, quando fazia em Pretec, ele levava, né? E pegava, assim, fotos das pessoas escrevendo, né? Fotos durante as atividades. Depois, ele compartilhava com a turma. E, realmente, ele virava ali o centro das atenções. Porque, uma coisa é muito interessante observar, gente. Pode estar aquele climão que for. Quando você saca um equipamento para bater uma foto, a pessoa faz o que? Automaticamente, ela sorri. Então, você mistura ali os sentimentos. E pode, inclusive, acionar um disjuntor. Que a emoção da pessoa vai sair de algo negativo para algo positivo. Simplesmente, né? Sacando uma máquina fotográfica. Então, você pode trazer aí os seus momentos com mais significado. Com mais importância. As emoções retratadas como nunca antes. É diferente, gente. É muito diferente do que você usar um celular. Não sei se você teve essa experiência, né? Mas, quando você... Também com o celular, né? Você saca o celular para bater uma selfie e pega, assim, pessoas... Antes de um jantar, por exemplo. As pessoas todas sorriem, né? Todo mundo quer aparecer bem na foto. Muita gente pede até para ver a foto como é que ficou. E na máquina é diferente. Por quê? Porque você traz ali um significado maior. Eu sou suspeito para falar também, tá, gente? Eu adoro essa parte de vídeo, de foto. Então, eu sei, né? Que realmente fica diferente. E principalmente quando você está participando de um evento, fazendo a cobertura, né? Ali, um evento em família mesmo. A máquina, ela tem um poder diferenciado. Então, eu posso trazer essa emoção dessa forma, né? A forma que eu trouxer vai trazer realmente ali uma diferenciação na hora da venda e fugir daquele lugar comum de apresentar apenas um produto. Quinta necessidade é a necessidade de crescimento. Todos nós, né? Temos também a ideia de imaginar que nós estamos evoluindo. Nós estamos dando passos, né? Importantes na nossa evolução. Com a máquina fotográfica, de novo, eu estou me arriscando aqui, colocando uma coisa muito imediata. Mas, a necessidade de crescimento, ela pode vir com uma ideia de que agora suas fotos vão ser profissionais, né? Então, por exemplo, suas fotos realmente profissionais. A gente sabe que o celular hoje bate uma excelente foto e ele vem melhorando com o tempo, né? Mas, por outro lado, realmente a iluminação que você trabalha com uma máquina. Os ajustes que você pode fazer com a máquina fotográfica para bater uma foto. E a lente, né? Que faz toda a diferença. Realmente, o celular já avançou bastante, mas a câmera fotográfica, principalmente as profissionais, elas tendem a ter uma qualidade muito superior. Ela vai captar detalhes que o celular não vai, né? Então, os momentos mais especiais captados de forma profissional. Esse é um exemplo, né? Do que a gente pode fazer com a ideia do equipamento que eu trouxe lá atrás. Isso, gente, cabe em qualquer produto. Inclusive, eu trabalho isso com os meus. Sexta necessidade, a necessidade de contribuição. Ou seja, quem fala, né? Quem vê o teu produto vai querer ter a necessidade de contribuição aí atendida. Então, no exemplo da máquina fotográfica, a gente pode trazer a percepção de que quem ver a foto vai ver uma foto de melhor qualidade, né? Então, de repente, o seu toque na beleza pessoal de qualquer pessoa. Eu posso trazer, por exemplo, detalhes de imagem, né? Que vão ressaltar a beleza de uma pessoa, que é, de novo, diferente de quando você bate apenas uma foto com o celular. Inclusive, o teu olhar como fotógrafo muda, tá? Porque, por exemplo, quando eu bati a foto sem entender nada de fotografia, eu queria captar o momento, né? Bater uma foto das pessoas que estavam ali no evento e pronto, captou o momento. Agora, eu presto atenção nos detalhes. Então, às vezes, você vê uma pessoa que não é, assim, expressivamente muito bonita, né? O conjunto dela não é tão bonito, mas você observa o sorriso dela é bonito, né? Então, o que o fotógrafo vai fazer nesse momento? Você vai ressaltar isso, de repente, bater uma foto só onde aparece o sorriso dela, né? Você vê uma pessoa e ela não tem um conjunto da obra legal, mas o olhar dela é diferente, né? Você percebe ali que o que chama a atenção nela é o olhar. O que você vai fazer? Você vai olhar, né? Diretamente ali, vai registrar diretamente o olhar dela. Então, a ideia da máquina pode ser passada dessa forma, né? Um olhar profissional sobre os teus pontos fortes. Um exemplo, tá? De novo, eu tô me arriscando aqui. Isso aí pode levar vários minutos, horas até pra sair. E o ideal é que você vá lapidando isso. O que que eu fiz, gente? Eu tomei nota de cada uma dessas necessidades e fui fazendo a ligação delas com o meu negócio, o meu business, né? Eu tenho uma empresa de treinamentos que é a Global Mentoring Group. Então, quando a gente lançou o curso pra mentores, a gente foi fazendo o link com cada uma dessas necessidades e anunciou pra ver o que que funcionava melhor. Então, alguns funcionaram melhor, outros não, mas todos os seis podem ser usados na nossa comunicação. Percebe o quanto isso é importante? Então, assim, a ideia é que você use isso pra negócios e traga pra gente o resultado. Significativamente, você vai ver aí uma mudança, uma diferença aí que é brutal. Porque vender só produtos, certamente, você vai ter muita dificuldade. Principalmente os mentores, né? Que são os nossos principais aí ouvintes, os nossos principais, as pessoas que mais assistem aqui ao nosso canal. Certamente, eles podem olhar pra mentoria deles e vincularem cada uma dessas necessidades com o negócio deles. Seguramente, o resultado é outro. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você gostou, dá aquele joinha. Aproveita pra curtir aí e também seguir o nosso canal. Ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui, tem live também. E quando isso acontecer, você vai ser notificado. Tá bom? Obrigado pela tua audiência. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.